Música Ó, tem um recado pra você que tá aí nesse mês de janeiro com a criançada Também tá de férias, descansando Esse é o período realmente pra você descansar, né? E pra você apreciar aquelas delícias Ou seja, não vai pro fogão não Vou te dar um conselho Vem aqui pra apreciar a churrascaria Porque nesse ano de 2016 o rodízio tá imperdível, né? O rodízio tá imperdível e com preço ótimo, né? Hoje a gente tem o rodízio todos os dias da semana R$39,90 Com mais de 14 tipos de carne aí Uma variedade enorme pra você aproveitar aqui na apreciar É isso que impressiona E a especialidade daqui também é aquele grelhado maravilhoso, né? Aqui tem aquele salmãozinho, né? Que é delicioso É sobrecoxa assada Três tipos de massas aqui Uma mesa de queijo aqui pra você vir e fazer a sua refeição E dá só uma olhada também no espaço da churrasqueira, gente Tem que vir, conferir de perto Você escolhe aí sua carne Feita na hora com aquele jeito especial Vamos falar do espaço amplo também Pra o pessoal que quer fazer Festa de casamento, festa de aniversário Olha a quantidade de cadeiras e mesas que tem aqui, né? Exatamente Totalmente climatizada, né? E quem faz o cardápio aqui é o cliente Vem aqui, senta, a gente conversa Monta o cardápio e aí a gente dá o preço em cima do cardápio Que o cliente te queira Maravilha! Gente, sem esquecer pra você também do Espaço Kids Passa o endereço pra gente, Diego Rua Prudente de Moraes, 767 E o telefone? 3422 9670 É apreciado churrasceria pra você Venha pra cá